Eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu queria dar uma informação pra vocês. Então, o que poderia ser desagradável, só que de uma forma simpática, eu quero ver se vocês adivinham que má notícia é essa que eu tô tentando fazer de um jeito simpático. Pode ser? Pode ser, sim. Então começa agora o Telegrama do Mal. Telegrama do Mal. O negócio é o seguinte, vai ser uma por vez. Fica sentada, começa com você, Jacque. Senta aqui. Eita. Você vai estar sentada aqui e vai aparecer uma notícia ali atrás. Não pode virar. Eu vou estar aqui na frente e vou tentar te dar essa péssima notícia. Fico aqui, Fábio. Pode ficar aqui? Vem comigo, vem comigo. Fica aqui do meu lado. De repente você me ajudou também. Ah, beleza. Adoro vocês, viu? Ah, a gente adora você também, quer ver? Então bota aí a primeira notícia que eu tenho que te dar. Ai, meu Deus. Ixi, assim... E aí, Jacque, como é que você tá? Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Tem uma ótima notícia pra você, hein? Ai, eu amo ótima notícia. É. Fica só... Às vezes sorrir de boca fechada funciona. A gente entende que é riso. Tudo bem com você? Tudo. Você fala muito. Você é uma pessoa que gosta de gente, né? Ai, eu amo a gente. Ai, gente. E as pessoas querem gostar de você. Amo gente, amo bicho. Eu amo... Eu amo muito. Eu acho que os bichos, até com bicho, tudo bem. Os bichos devem até se identificar, sabia? Ah, é? Os bichos devem achar meio igual. Porque a vida deles deve ter isso aí. Ah, sim, eu também. É uma bala? Uma bala? Uma bala? Uma bala? É. Porque eu tô com... Mas, peraí, não tô entendendo. Por que uma bala? Você tem que adivinhar qual é a má notícia. Que eu vou morrer? Não. Aliada! Não, não vai morrer. Mas, talvez a gente vá, se você continuar falando com a boca tão aberta. Não fala muito. O que você tem? O que você tem? Bafo! Aê! Ata a troca. Vai você pra lá e vem você pra cá. Bora. Telegrama pra Mariane. Vamos ver. Oi. Ih, rapaz. Eu tenho uma boa notícia pra você, Mariane. O quê? Você vai conviver com uma criança pequenininha e não vai ter nem estria. Nem bobagem. Não vai ter o quê? Nem estria, nem gravidez, nem nada. Nossa. Tua família vai aumentar. Olha, que coisa boa, né? Que eu vou... Ó, amiga, quando você for passar na porta, só dá aquela baixadinha, tá? Você não vai precisar nem amamentar. Não vai precisar nem acordar cedo. Você vai dormir normalmente. Ó, os peitos não vão cair. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu vou adotar? É. Não vai. Olha, pode até ser que passe o Natal na tua casa. Mas... É. Mas... É que com a metade da herança também do seu marido. É, talvez. Que eu vou ganhar um anão? Eu não tô entendendo. Se você trabalhar essa recorda, talvez. Eu vou ganhar um anão. Quem que ganha um anão? O mais importante é que, assim... Você não quer ver seu marido feliz? Ele tá super. Ele tá felicíssimo. É, tipo assim. Ele tá alegre. Que notícia é essa? Eu quero ficar difícil, complicado. Não, não. Ele vai... É bom. Seu marido tá no mundo da lua. Tipo, tem uma continuidade. Eu acho que o seu marido vai ser até a favor de uma coisa de relacionamento aberto. É mesmo? Não é bom? Eu tô grávida. Não é nada disso. Não tem nada a ver com gravidez. Você falou que tem a ver com gravidez. Mas é que não é a tua. É. Uma mulher tá grávida do meu marido? Aê! Troca. Vai lá você. Peraí, deixa eu... Tá difícil, né? Tá um negócio... Tá difícil. Vamos ver mais um telegrama do mal. Bota aí. Ótimas notícias. Ótimas. Notícia muito boa pra você. Não vai ter mais gasto em casa. Olha que coisa boa. Hein? Se fosse na China, já tinha uma sopa. Hein? Ah, eles adoram, né? Ó, pensa. Você não vai precisar mais. Chega em casa, pode pisar tranquilamente. Não vai nem precisar se importar mais quando, de repente, fazer o pé no lugar errado. Como assim? Gasto com veterinário. Sua casa, suas almofadas vai ter cheio de almofadas de novo. Sem dúvida. Um tsunami? Não. Não, não é um tsunami. O que é isso? Não, não tem o terremoto? Sabe, sabe... Eu estudei na minha casa? Sabe, Gacique, você tomou banho, botou uma roupa pra sair e aí vai se despedir e termina com a roupa toda cheia de pelo? E não é depilação que eu tô falando? Não vai ter mais isso. Não vai precisar mais disso. Não? Pois é, pode, digamos, de pelúcia. E eu digo mais, hein? Ele foi pro lugar melhor. Foi. Foi sim. É, compro de pelúcia, menina. Eu vou dar. Eu vou dar um... Não precisa nem dar de comer. Não? Meu cachorro morreu. Hein? Hã? Isso? O que que é? Meu cachorro morreu. Morreu! Que alegria! Troca, vai lá, vai lá. Ih, tem uma notícia ótima pra você. Você perdeu cinco quilos assim, de graça. De bobagem. Tô doente. Você tá linda. Você tá linda. Você tá, olha... E relaxa. Difícil, hein? Esquece varize. Perdeu todas. Não tem mais nenhuma. Você, meia calça, vai poder usar até pra saltar um banco a outra metade. Botar as pernas? As, não. A perna? A sua, a minha calça dura o dobro. Você usa de um lado, depois usa do outro. Pode botar pra lavar depois de um tempo. Então, eu perdi a perna. Vou perder a perna. Isso, que notícia boa! Vai ficar magrinha. Vem pra cá. Até que fui rápida. Essas são formas que o SBT podia ter encontrado de dar essas notícias pra vocês. Ai, eu queria que fosse do seu jeito. É, não ia ser mais divertido? Muito bom. Minha gente, quero agradecer vocês estarem aqui de verdade. Obrigada. E ó, quando tiver show, avisa que a gente divulga, a gente faz essas coisas todas. Muito obrigada. E quando tiver esse programa, essa coisa nova, aí me avisa.